Agora ó essa aqui ó, esse banho aqui quase é banho mesmo, um banho quase terminou em tragédia. Um homem teve a brilhante ideia de se banhar nas belas águas do córrego Botafogo, um córrego encanado, não sei como é que fala, é, belas e deliciosamente cheirosas, odores maravilhosos lá no córrego Botafogo. Aí tava ele e um brother dele lá, tomando banho e tal, de repente veio a cabeça da água lá de cima. Tum, pegou e o homem foi. Corpo de bombeiros foi chamado pra fazer o resgate. A vítima tava acompanhada lá do amigo, por sorte os bombeiros chegaram a tempo. Por sorte não, sorte e competência do corpo de bombeiros. Reportagem de Divino Rufino na tela do Cidade. Era por volta de 11h40 da manhã, caía uma chuva fina aqui na região da Marginal Botafogo. Quando um homem, por volta de 30, 35 anos de idade, morador em situação de rua, decidiu tomar banho no córrego Botafogo. Justamente na hora da chuva. Ele acabou sendo arrastado pela água. E aí um amigo que presenciou todo o fato foi até o primeiro batalhão do corpo de bombeiros, que fica aqui atrás, a cerca de um quilômetro. Ele foi a pé até lá pedir socorro. Aquele paredão, ele dá uma altura por volta de 3 até 4 metros de altura. Então teve que fazer o acesso por cordas. Acessamos a vítima. Ela se encontrava segurando algum vergalhão da estrutura do paredão de concreto ali da Marginal e em alguma vegetação que tinha lá. Então vimos a vítima, a vítima estava consciente, ela conseguiu verbalizar, então ela estava posicionada. Ela foi arrastada por alguns metros, conseguimos visualizá-la e descemos até o local e fizemos a retirada com segurança.